A Recê da Amazônia, Caiabiz. Os índios caiabis que habitam a aldeia Guarujá no Parque Nacional do Xingu, região amazônica, são famosos pela habilidade no cultivo da terra. Eles viviam até meados do século passado na divisa de Mato Grosso com o Pará, a 500 quilômetros de distância. Mas enfrentavam ameaças de invasão de terras. Foram convencidos pelos irmãos sertanistas Cláudio e Orlando de Las Boas a se mudar para a reserva do Xingu. Levaram juntos sementes imudas que deram origem à agricultura caiabi, mandioca, milhos coloridos e amendoins gigantes. O Circuito das Frutas das Cidades da Região de Campinas é uma festa de cores, aromas e sabores. Tem a festa do Figo de Valinhos, da uva em Louveira e Vinhedo e a festa do morango em Monte Alegre do Sul. Circuito das Frutas do interior de São Paulo, uma delícia para ser saboreada o ano todo. O Circuito das Frutas do interior de São Paulo, uma delícia para ser sabores. O Circuito das Frutas do interior de São Paulo, uma delícia para ser sabores. A amoiagem do paper banho em Monte Alegre do Sul. O Circuito das Frutas das Armas. Vem a viver de perto as belezas do Vale do Café. TV Rilson, vivendo com você todas as emoções. Em cada canto que passo, em cada encontro que vejo, há um sorriso, há um abraço. Canta minha gente, aqui mora meu coração. Escrevendo sua história, na vanguarda dessa nação. Vanguarda, aqui é o seu lugar. Globo Natureza, aquário do Pantanal. A água sai cristalina das pedras numa das nascentes do Pantanal Mato Grossense. Um mergulho revela um aquário gigante, com belezas surpreendentes. Vitrine de peixes de todos os tamanhos e cores. No interior da caverna, cientistas mergulhadores estudam o cascudo albino, encontrado só aqui. O contato com a natureza nos locais mais preservados do Pantanal é íntimo. Os bichos não sentem medo. É possível chegar até bem perto da sucuri. Sinta a prestificácia do novo Golgat Plaxador Control. Hálito surpreendentemente fresco. Alô Brasil, aqui tem educação. No médio prazo, qual destes investimentos é considerado o mais eficiente e sem risco? Alternativa A, títulos públicos. B, caderneta de poupança. Ou alternativa C, CDB. Até 60 mil reais, poupança e CDB são livres de risco, mas a rentabilidade não é a mais alta. Títulos públicos rendem mais e não têm risco. Títulos públicos são os investimentos mais eficientes e sem risco. Qual é a informação mais importante ao negociar um financiamento? Alternativa A, o valor da prestação a pagar. B, o custo efetivo total. Ou alternativa C, a taxa de juros praticada. O custo efetivo total, cuja divulgação é obrigatória na loja e nos anúncios, é o preço final, real, incluindo taxas, juros e cobranças do financiamento. Fique atento. A informação mais importante ao negociar um financiamento é o custo efetivo total. Alô Brasil, aqui tem educação. Big Brother Brasil. Oferecimento Itaipapa. Verão é nosso, verão é 100%. Crefisa, empréstimo para negativado em todo o Brasil. Omo tira manchas, remove manchas direto na máquina. Guaraná Antarctica Black, se joga no escuro. Fiat, 13 anos de liderança em vendas. E linguiça perdigão, em família tem mais sabor. Fiat, 13 anos de liderança em AAX. Fiat, 13 anos de liderança em vendas. Fiat, 14 anos de liderança em vendas. Fiat, 15 anos de liderança em vendas. R Pork, se joga no escuro. Obrigado.